A gente está aqui no Djalminha, essa é a parte de cima, olha que legal, aqui é a parte de cima, olha que máximo que eu vou mostrar para vocês, olha essa pia, que incrível, olha que legal, todos os artistas com óculos Olha que legal, aqui é a parte de dentro, ali é a de fora, que legal, fica essa dica para vocês, a cerveja aqui é incrível, vou mostrar para vocês a fachada